Fala galera Tá com os dias aí galera Sem graça pra postar Os vídeos tão subindo muito devagar O Youtube Tá embaçado demais É isso aí Tô com a coca dentro Ah é, come coca Pode ir pra descangelar Tomar um pouquinho Mais rápido Tô com a coca dentro Tô com a coca dentro O que é lá? E eu? Ah, agora nessas horas, né? Nessas horas estou, né? E aí 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 Dá um copo aí pra mim? Eu não já dei um copo a tua? Um pro Kaique. Eu já dei um copo pro Kaique. Não. Oxe. Para. O que foi que ele fez aí? Tá derramando o que? Esse menino. E isso tu não viu não? Não. Então ele não tá com fome não. É só conversa desse moleque. Ele não foi. Ele é bem vindo. Ele jogou um pouquinho. Ele que tá bem baratinho as coisas pra fora. Fogando fora. Por que ele tá melecando tudo lá dentro, né? Que nem deve entregar. Parece assim. Pensa ali. Cadê? Melecar o que aí? Derramou agora aqui, ó. Vontade de esfregar seu focinho aí agora. Com o pano. Olha só. Caraca. Dá aí no parça, viu? Caraca. Só melecando tudo, velho. Pra que fez isso, Nen? É isso aí, galera. Vamos que vai, mano. Valeu. 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 Valeu.